...da noite, também pelo horário brasileiro de verão. Não se virar que você acende. 4h25 no horário brasileiro de verão, você continua na sintonia da Band News FM, tem destaque chegando diretamente de Brasília, Antônio Maldonado. O Distrito Federal tem mais de 100 tonozeleiras eletrônicas disponíveis e a capacidade de ampliar o monitoramento para 6 mil presos. É o que garante a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, órgão responsável pelo gerenciamento dos equipamentos do DF. A suposta indisponibilidade das tonozeleiras do INDAS foi um dos argumentos que o juiz Valisnei Oliveira, da 10ª Vara Federal, considerou para autorizar o doleiro Lúcio Funaro a ir para a prisão domiciliar e ser monitorado por câmeras, o benefício inédito na Justiça brasileira. A questão é que, de acordo com o Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, Osmar Mendonça, o órgão sequer foi consultado sobre a disponibilidade das tonozeleiras. Ele diz que poderia monitorar o doleiro em qualquer lugar do país do centro montado aqui na capital e questiona o modelo de monitoramento determinado pela Justiça. Procurada, a Justiça Federal ainda não se manifestou sobre o caso. O fato é que até o momento, até o fato é que até mesmo o Subsecretário do Sistema Penitenciário ficou surpreso com a decisão. Tempo nublado na capital, os termômetros marcam 27 graus. Imagine precisar de dinheiro para o dia a dia e encontrar a conta corrente zerada. Essa surpresa desagradável é comum entre os clientes da Crefisa. como deficiente visual Marcelo Martins de Siqueira, que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo por mês. Ele contou, ou contratou um empréstimo de mil reais... Mota e carro. Ui, xiii. B300. Ui, e outro aqui, velho? B300.